Tudo joia, pessoal? Bem-vindos a mais um encontro, mais uma conversa nossa sobre a disciplina de sociologia jurídica. O objetivo da aula de hoje é proceder à nossa avaliação. A minha ideia original era fazer uma avaliação que funcionasse agora, nesse exato momento. Então, eu ia fazer uma atividade para ser desempenhada agora. Eu estava pensando, acho que é difícil a gente conseguir operacionalizar isso. Poderia ter preparado com um pouco mais de... não é nem tempo. É que é uma ferramenta completamente nova, a gente precisa estudar muito bem como aplicar isso. Então, precisaria pensar em uma maneira de fazer uma avaliação funcional nesse tempo, com essas condições aqui que nós temos. Então, ao invés de fazer uma avaliação do tipo nem chamado oral ou do tipo avaliação funcional nesse exato momento, por exemplo, uma avaliação que vocês fossem respondendo, a gente fosse tirando dúvidas aqui agora, isso é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro, mas provavelmente precisa amadurecer melhor como fazer isso, como construir uma ferramenta de avaliação que pudesse funcionar desse jeito. Então, o que eu vou fazer vai ser deixar lá algumas questões, quatro questões da plataforma vão estar disponíveis para vocês daqui a pouco. Aí vocês vão responder até a sexta-feira que vem, certo? Só uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês agora é o seguinte, então, que tipo de compromisso nós temos que ter enquanto pessoas, enquanto membros desse processo, não só de avaliação, mas de construção de conhecimento em geral, nessa nossa relação professor-aluno, quais são as responsabilidades que nós temos, que tipo de postura nós temos que ter, que tipo de... não só habilidade, vocês precisam desenvolver, nós todos precisamos desenvolver, mas também que tipo de postura diante da avaliação e do processo de ensino que nós estamos tendo aqui agora, nós devemos ter. Então, eu queria fazer uma discussão sobre ética com vocês aqui muito brevemente, então fica valendo para essa aula e a aula de amanhã de Teoria Geral do Estado, então, Teoria Geral do Estado eu vou fazer a mesma coisa, vou só postar as questões lá na plataforma, então, essa aula fica valendo como preâmbulo para as duas disciplinas, então amanhã a gente não tem o compromisso aqui no horário da aula, ok? Vocês simplesmente vão para a plataforma já e já podem começar a responder as questões, vai estar disponível a partir de amanhã, nesse horário, no horário da aula. Mas por que eu queria conversar com vocês sobre ética? Não é só ética, mas que tipo de postura nós devemos ter diante dessa ferramenta de ensino e diante da faculdade, da ideia de vida universitária em geral? Eu fiquei muito preocupado no semestre passado, quando eu vi que na nossa primeira avaliação, uma quantidade enorme de alunos simplesmente copiaram todas as respostas de prova que eu postei lá na plataforma, uma cópia literal mesmo, de pegar no site da internet, botar o trecho inteiro e apertar o Enter, pronto. A minha resposta é aquilo que estava escrito no site, o que é uma coisa ridícula, o que é uma coisa muito problemática, uma coisa que é muito ruim para a formação profissional de vocês, adotar esse tipo de postura, mas eu entendo que, de repente vocês não entendiam o que era esse processo de avaliação, no que é essencialmente o processo de aprendizado nesse nível superior. Então, vou começar por isso e depois discutir questões éticas. Esse processo de aprendizado, ele é um processo de aprendizado que é uma via de mão dupla. Quando eu postei, por exemplo, o vídeo lá sobre olhar nos olhos, a importância de fazer isso, eu estou vendo que vários de vocês estão com a câmera aberta, eu agradeço bastante, é muito importante isso, para eu sentir vocês, para a gente ter essa não só proximidade, mas isso tem a ver com proximidade, tem a ver com respeito, tem a ver com compreender que isso aqui é efetivamente uma troca, é uma via de mão dupla, é um processo que depende de todos nós aqui juntos para funcionar. Um professor só falando aqui, não tem nenhuma diferença com qualquer vídeo do YouTube, que vocês podem simplesmente chegar lá e olhar a qualquer momento. Se a nossa perspectiva de ensino aqui é simplesmente, ah, isso aqui é um vídeo que o professor está passando aí, não é diferente de ir lá no YouTube. Vocês vão achar aulas até mais interessantes, porque elas são mais condensadas, você vai ver aqueles videozinhos curtinhos, que o cara passou dias trabalhando naquilo, pegou só o filezinho, é isso, é aquilo, é aquilo, outro, depende para o concurso funcionar até melhor. Isso aqui é diferente, isso aqui tem a ver com a gente construir esse senso de comunidade, a gente está construindo aqui, não só o aprendizado de vocês, mas também relações pessoais, relações interpessoais, é muito importante que vocês se conheçam, que vocês se conectem, que vocês criem grupos de estudos, que vocês criem amizades, que são amizades para a vida, que vocês criem grupos para vocês mesmos discutirem questões, que às vezes vocês não colocaram nem para o professor aqui na hora da aula. Então vejo que essa vivência universitária, ela é absolutamente fundamental, isso é um processo de aprendizado que não tem como ser substituído por nenhum vídeo no YouTube, por nenhuma ferramenta, por nenhuma projeção de aula aqui, por parte do professor, então é muito importante que haja isso, que haja essa interconexão. Isso é um aspecto fundamental do processo de aprendizado. Outro ponto importante, ou seja, as discussões de corredor, participar de eventos, participar de congressos, discutir com seus amigos, discutir com os alunos, a conversa com o professor no corredor, no intervalo, tudo isso é uma parte absolutamente fundamental do aprendizado, viver isso faz toda a diferença. Para além disso, quando você vai para o conteúdo propriamente dito, então vejam que aquilo que se aprende, num curso de ensino superior, é diferente de um cursinho, em que você vai aprender uma coisa muito tópica, muito específica. Por mais que, obviamente, vocês não vão aprender aqui no... nas salas de faculdade, sejam elas presenciais ou aqui online, obviamente vocês não vão aprender tudo, porque a quantidade de informações que a gente consegue colocar aqui é muito pequena. Mas vejam como nós sofremos com a falta de interação e com a falta de percepção sobre o que é isso, o que é uma faculdade e como isso deve funcionar. Por exemplo, quando a gente vem para as aulas, sem que vocês tenham lido os textos, sem que vocês saibam do que eu vou falar, e eu tenho que ficar contando para vocês, olha, nos textos está escrito isso, está escrito aquilo, está escrito aquilo outro, no fundo, essa aula inteira é um grande desperdício de tempo, se a gente está perdendo o tempo de discutir coisas realmente relevantes, que são por quê, por que dessas coisas, por que está escrito aquilo no texto, por que não está escrito no texto, ou seja, discutir aquilo que não é óbvio, discutir questões que vocês colocarem, discutir a vivência de vocês, saber cada um de vocês, dá para ver aqui que a faixa etária tem uma diferença muito grande, mas isso significa também que vocês têm vivências completamente diferentes, gente que trabalha em áreas muito distintas, tem muitas experiências diferentes, tem muita coisa, muito legal para a gente discutir, debater, a gente coloca aqui uma coisa do ponto de vista conceitual, mas alguém aí já viveu isso e pode colocar como é que isso é na prática, como é que isso é na vida, baseado nas vivências diferentes de vocês, tem uma infinidade de questões que a gente podia discutir aqui para aprofundar e muito esse ensino, porque o ensino efetivo da faculdade é esse, não as informações, o conteúdo dos textos, porque o conteúdo dos textos está aí, você tem acesso a uma infinidade de materiais, a gente vive numa época que fazendo uma pesquisa muito rápida, você consegue assistir todas as aulas dos cursos de direito lá de Harvard, de qualquer faculdade do Brasil, mundo afora, tem milhões de cursos muito bons, materiais de todos os tipos que vocês puderem imaginar, textos de todo tipo, PDFs, livros completos, manuais completos, de tudo que você puder imaginar, tem muito mais material que vocês dão conta de ler, então o problema não é o acesso à informação, o problema que eu vejo aqui na nossa relação de ensino é como nós estamos lidando com isso, como a gente está lidando com esse processo de aprendizagem, a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo, pensando aqui como daqui a pouco eu vou lá ver um vídeo no YouTube e pronto, fiz a minha parte de estar matriculado numa faculdade, e não é isso, está muito longe disso, mas mesmo quando as aulas eram presenciais acontece uma coisa muito parecida, que é a mesma coisa, eu vou lá ver a aula, mas não existe isso de ir lá ver a aula, porque uma aula não tem a menor relevância de verdade, se nós não estamos preparados para essa aula, se vocês não vão preparados para apertar o professor, para colocar questões, para expor as suas experiências, para discutir aquilo que está nos textos, para perguntar aquilo que não é óbvio, porque é para isso que serve essa interação, é por isso que vocês estão pagando, não pela informação, porque a informação é um conto de graça em qualquer lugar, o que a diferença na faculdade é você ter acesso a gente que conhece profundamente esses assuntos, que já viveu isso por mil razões diferentes, em situações diferentes, que conhece isso de um monte de outros materiais de vivências, de leituras que por antes vocês não têm acesso, então, o que vocês têm que buscar dessa experiência universitária é aquilo que não está disponível fácil em qualquer lugar, é buscar a experiência dos professores, é apertar esse pessoal para efetivamente discutir aquilo que é importante, então, como é que é isso no dia a dia, na vida, nas questões de aplicabilidade, tudo bem, isso é o que está escrito no texto, mas o que não está escrito no texto? Essas são as questões realmente relevantes, é para isso que a faculdade serve, então, não sei se era esse o momento para a gente começar a fazer esse tipo de discussão, mas é importante que a gente comece a fazer isso, para a gente estabelecer primeiro essas interações aqui mais diretas, mas pensar as nossas próximas aulas para aulas que sejam mais preparadas, para realmente a gente ter conversas e para ter aulas de verdade, não ter essas situações em que o professor fica contando o que é o conteúdo, as aulas ficam muito menos interessantes, eu estava revendo aqui algumas aulas que eu postei em uma plataforma, eu acho, eu achei que a gente podia ter feito muito mais, como eu já falei, não é uma questão de conteúdo, o ponto é qual é o conteúdo que está naquelas aulas, é como isso está chegando em vocês, porque só eu contando aquelas coisas para vocês lá, mas vocês têm acesso ao material muito mais tranquilamente, trabalhado de forma mais sistemática com muita facilidade de graça, o que a gente podia ter feito nessas aulas, como eu falei, é discutir experiências, trabalhar aquilo que não é óbvio, avançar para além daquilo que está no conteúdo, que é isso que teria feito essa nossa experiência realmente fazer sentido, ok? E sobre a questão de ética, para terminar, existe uma ideia de ética que é muito complicada na sociedade brasileira, que a gente acha que ética é um conceito que só se aplica para os outros, nós não temos que nos preocupar com isso, mas na verdade a ética afeta a nossa vida o tempo todo, essa nossa postura, por exemplo, decidir efetivamente aproveitar, adotar uma ética de ensino, uma ética de estudo, uma ética de participação, ou seja, entender que para fazer isso é preciso fazer uma escolha consciente e realmente colocar isso para funcionar é absolutamente fundamental e isso vale para as pequenas questões do cotidiano, por exemplo, abrir a câmera, por exemplo, efetivamente participar das aulas, conversar com o professor, todo esse tipo de coisa, mas também tem coisas que vão além, eu já falei no semestre passado, nas provas, teve um monte de copia e cola nas questões, alguém parar para pensar na possibilidade de fazer uma coisa dessas, é muito complicado, eu lembro que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, o professor, grande parte dos meus professores, eles iam para a sala, anotavam as questões de prova e iam embora, a gente ficava lá, depois ele passava e entregava, ele passava recolhendo a prova e todo mundo levava isso a sério, a gente não colava, ninguém passava pela cabeça de ninguém a possibilidade de se fazer isso, porque ninguém considerava isso uma coisa natural, aí de repente isso parece que virou hoje uma coisa natural, isso é muito problemático, a gente não fazia as escolhas certas dos momentos que contam, e os momentos que contam são todos, a diferença entre ética e moral, equimoral significa saber o que é certo e o que é errado, são os valores que norteiam a criação das regras e ética são as escolhas que nós fazemos diante dessas regras, se você escolhe fazer a coisa certa diante de uma regra que você conhece, então você está adotando uma postura ética e fazer isso sem que você esteja sendo policiado, fazer a escolha certa porque sim isso é ética, agir da forma correta porque sim, porque você sabe que é correto, porque existe uma regra escrita ou não escrita e ela precisa ser observada, então fazer a coisa certa porque sim, esse é o fundamento da ética e é uma coisa que nós devemos aprender a fazer o tempo todo, porque sim, não porque tem alguém olhando, não porque tem um risco de ser pego, então é muito importante fazer isso, então a prova está lá, as questões estão lá, já estão disponíveis para vocês agora, depois eu quero que vocês olhem, mas pensem no seguinte, pesquisem, vocês podem pesquisar à vontade na internet, não sei se todo mundo já conseguiu ter acesso ao livro básico que eu indiquei para vocês, mas respondam de acordo com as suas próprias palavras, respondam com as suas próprias palavras, pesquisem, encontrem o denominador comum, revejam as aulas que estão lá à disposição de vocês e respondam com as suas palavras, ok? Não peguem cola com os colegas, não peguem o texto do colega para fazer cópia, não recorte e cole coisas, ok? Então, façam um esforço porque isso é muito importante, você faz um esforço consciente para efetivamente demonstrar aquilo que você aprendeu, aí sim você começa a entender por que faz sentido estar aqui, para que você está fazendo uma faculdade? O que você vai fazer quando começar a trabalhar? Quando você for um advogado, quando você for um promotor, quando você for um juiz, quando você for um defensor público, você vai estar lidando o tempo todo com responsabilidades muito grandes, muito profundas, você vai estar lidando diretamente com a vida de pessoas, você vai estar fazendo o tempo todo lidando com escolhas que são escolhas muito sérias, são escolhas muito relevantes e agir da forma correta em cada uma dessas situações é absolutamente fundamental, então ter uma postura correta de levar a sério aquilo que você está fazendo, de ser capaz de efetivamente compreender os fenômenos da realidade e colocar isso em palavras para interagir com o sistema judiciário, para mostrar para o juiz, para mostrar para o promotor, para mostrar para o defensor o porquê a sua tese é correta, isso é absolutamente fundamental, então ser capaz de fazer isso é uma das ferramentas mais importantes que vocês precisam aprender, que vocês precisam introjetar aqui na condição de alunos de um curso de direito, certo? então não é só a resposta que você dá é como você faz é como você desenvolve esse processo de pegar o material que está diante de vocês e transformar isso em algo que pode ser lido de acordo com as suas próprias palavras, imagine o que significa e é perfeitamente possível vocês saírem do curso de direito sem ter aprendido nada disso porque vocês sabem que isso é o que acontece em qualquer universidade privada a tendência é que os alunos sejam sempre bem ou mal empurrados para frente porque isso é um drama do nosso sistema de ensino mas o ponto é não importa o sistema o que importa são vocês o que importa são as vivências de vocês o que importa é vocês entenderem o quão isso é relevante para a própria vida de cada um ok? é com isso que eu estou preocupado eu não estou preocupado com as notas de vocês no futuro eu não estou preocupado com o que vai acontecer com o sistema de ensino eu estou preocupado com cada um de vocês eu me preocupo realmente com o professor em levar para os meus alunos para cada um de vocês por isso é importante ver as carinhas de vocês porque a gente precisa ter essa criar esse processo de empatia preciso saber com quem que eu estou lidando para colocar isso de uma maneira que seja personalizado nós precisamos aprender a lidar com esse processo nesse nível mais pessoal porque não são alunos de direito em geral que eu estou ensinando é cada um de vocês é cada um de vocês aprenderam ferramentas que vão ser usadas para a vida ok? então eu espero que vocês entendam como isso é importante e efetivamente coloquem essas cacholas para funcionar porque pense que essas questões que estão colocadas aí elas podem parecer difíceis elas podem parecer difíceis agora em uma primeira leitura mas entendam que a vida de vocês daqui para frente as questões que vão ser colocadas os casos que vão chegar às mãos de vocês os problemas reais as causas que chegam na mão do juiz na mão do promotor na mão do defensor público na mão do advogado elas são muito mais complexas isso é uma piada isso que eu coloquei para vocês não é nada isso é uma brincadeira isso é uma besteira isso é uma coisinha que vocês estão aqui respondendo qualquer coisinha vocês estão pode pesquisar à vontade isso aí isso não está definindo a vida de ninguém mas imagine que é importante aprender a dar conta dessas questões porque vocês vão ser colocados diante de questões muito mais profundas muito mais complexas que vão fazer isso aí virar brincadeira as questões reais que definem a vida das pessoas que vão estar lá diante de vocês são questões que precisam ser endereçadas de uma maneira apropriada vocês tem que aprender a lidar com essas ferramentas vocês precisam aprender a criar essas ferramentas para vocês mesmos para serem juízes capazes de realmente olhar para essas questões e compreender o que a realidade está jogando em cima de vocês ok? tudo certo? então é isso as questões já devem estar lá à disposição de vocês deem uma olhada você tem até sexta-feira para responder não precisam ser respostas gigantes na verdade assim respondem de uma maneira concisa mas com os elementos necessários para para que a resposta seja considerada completa certo? uma, duas linhas nenhuma dessas respostas pode ter isso uma, duas linhas mas também não precisa colocar páginas e páginas um parágrafo um parágrafo e meio uma resposta com volume suficiente está ok ele perguntou se o questionário já é a prova ou se é um trabalho eu acredito que nós já podemos transformar isso na nossa prova porque aí nós ficamos livres desse compromisso no futuro certo? ok? então é isso pessoal abraço levem a sério aí a atividade ok?